A Mãe Santíssima Todo fiel servo da Santíssima Virgem deve ter nela uma grande confiança, recorrer a ela em todas as necessidades, não passar nenhum dia sem dirigir-lhe qualquer oração, confessar-se e comungar nos dias das suas festas. Isso nos nossos tempos, queridos ouvintes, cada um deve fazer, se as circunstâncias adversas assim o permitirem. Deve mostrar a sua devoção diante dos mundanos, fazê-la conhecida e amada pelos outros, levar uma vida digna dela pela imitação das suas virtudes, em particular de seu espírito de fé e da sua pureza. Ter no quarto ou gabinete uma de suas imagens ou estátuas para honrá-las. Lembrar-se de que o sábado lhe é consagrado. Pedir-lhe todos os dias a graça da perseverança final. A devoção da Santa Escravidão a Maria é tão antiga que se encontra nas crônicas da cidade de Saragoça, um monumento autêntico nos seguintes termos. Um dia, em que o apóstolo São Tiago rezava pela conversão dos espanhóis e estava prostrado ao lado de uma coluna de jaspe, na qual havia gravado com o dedo o sinal da cruz, a Virgem Santíssima lhe apareceu em cima da coluna, tal uma soberana sobre um trono, e lhe ordenou que estabelecesse uma devoção em sua honra, que seria a de seus fiéis escravos. Não nos surpreende que se tenha ela espalhado no mundo inteiro, e que tantos reis, rainhas, príncipes e princesas, cardeais arcebispos, bispos, gerais de ordens e tantos santos a tenham abraçado, que soberanos pontífices a tenham aprovado e enriquecido de indulgências. As grandes graças que a Virgem Santa tem alcançado para seus escravos, e que diariamente lhes comunica, demonstram o quanto lhe agrada esta devoção. Sabemos, aliás, que Maria não se deixa vencer em generosidade. Sou o vosso servo, ó Virgem Santa, dizia São Boaventura, e o menor dos vossos servos. Santo Odilon, abade de Clune, foi o primeiro que praticou essa devoção. Viveu em 1040, após mais de 900 anos. Consagrou-se a Maria para ser seu escravo todos os dias da sua vida, como o conta o seu historiador, Lofardo. O bem-aventurado Marim consagrou-se a Maria Santíssima como escravo desde 1079, e nos assegura que esta doce medianeira veio visitá-lo durante a sua última moléstia e lhe prometeu a felicidade eterna. O bem-aventurado Vantier de Biba foi um dos dignos escravos de Maria, a quem esta boa mãe concedeu grandes favores, como se pode ler na sua vida. Santa Matilde foi uma devotíssima escrava de Maria Santíssima. O venerável Vicente Carafa, sétimo geral da Companhia de Jesus, trazia ao pé um círculo de ferro para exprimir sua escravidão à Santíssima Virgem. O padre João Lavalier, ilustre mártir jesuíta no México, era igualmente um fervoroso praticante da santa escravidão. O rei católico Felipe III, Ladislau, rei da Polônia, Maria, rainha da França, mãe de Luís XIII, Margarida de Lorena, duquesa de Orleans, o cardeal Infant, o cardeal de Laguena, o duque de Baviera, Carlos Emanuel, duque de Sabóia e todos os seus filhos, o cardeal Maurício e Berulhe. Todas estas augustas e ilustres personagens ufanaram-se de ser escravos da Santíssima Virgem e de trazer sobre si as correntes de ferro que os ligavam a esta mãe de misericórdia e de inscrever os seus nomes entre os associados da santa escravidão. Uma infinidade de pessoas de todos os estados, sexo, idade e posses imitaram estes exemplos. Gregório XIII, Urbano VII, Alexandre VII, Clemente XII concederam numerosas indulgências em diversas ocasiões tanto pelas bulas que consagraram aos escravos da bem-aventurada Virgem como chama Urbano VII em sua bula no intuito de aumentar o número das confrarias e dos escravos pois julgava que estes meios são bem apropriados para se alcançarem as graças da salvação eterna e merecer a proteção tão necessária desta poderosa soberana a Virgem Maria que é a porta do céu Ianoa Cieli. São Boaventura exclama Ó Virgem Santa Aquele que vós amais será salvo e aquele que desprezais perecerá para a eternidade Para dar um último esclarecimento sobre a devoção da santa escravidão direi que nenhum daqueles que tenha peito a salvação da sua alma deve deixar de entrar nesta santa confraria e tornar-se escravo da Augusta Mãe de Deus Três razões principais devem decidir-os a aderir a esta devoção Primeiramente a facilidade que há em recitar a coroa da santa escravidão que consiste em três Pai Nossos e doze Ave Marias Segundo os grandes proveitos que daí promanam Numerosas indulgências preservação de muitos males e perigos participação de tantas boas obras Terceiro O amor e a devoção que devemos a Santíssima Virgem de quem tanto precisamos e que alcançará mil graças e benefícios o perdão e a salvação para os seus devotos fiéis Foi revelado a uma alma do século passado que todos os que se consagram a Santíssima Virgem como escravos gozarão no céu de uma glória particular Como diz Santo Anselmo Maria goza de tanto poder perto de Deus que ela faz o que quer Ai de nós Há pessoas deste mundo que comprometem a sua saúde e se expõem a todos os perigos por causa de um lucro temporal Aos que atravessam os mares arriscam seus bens e a sua vida para alcançar um benefício embora incerto e nós não faríamos nada para salvar a nossa alma que deve viver eternamente com Deus Se pensássemos bem nestes termos eternamente felizes ou eternamente desgraçados não nos descuidaríamos dos meios de assegurar-nos uma felicidade eterna depois da morte Vimos uma senhora piedosa que havia conhecido o Santo Cura Dars Por meio dele havia conhecido a sua vocação Sentia desejos de entrar no convento O Santo Cura O Santo Cura lhe declarou que tal não era a vontade de Deus A confraria da escravidão da Mãe de Deus existia em Ar O Santo nela inscreveu a sua penitente A fórmula de recepção que se segue e que esta mesma senhora me entregou vem assinada pela sua própria mão É, pois, uma prova autêntica da sua estima e de seu amor para esta forma de devoção conserva esta consagração como uma relíquia do Santo Cura A fórmula de recepção era por ele ensinada a todas as pessoas que podia em Ar Isso deixa claro o quanto São João Maria Vianney amava esta devoção e o quanto a estimulava a todos os seus penitentes a todos aqueles que o procuravam e assim como ele amou esta santa escravidão a Maria Santíssima nós também devemos amá-la praticá-la para que a nossa Mãe Santíssima nos dê a graça necessária para sermos santos para a salvação de nossas almas para depois de sermos seus fiéis escravos e vassalos na terra sejamos seus verdadeiros filhos no céu para a salvação para a salvação e a graça para a salvação Amém.